Teixo Abril, uma loja completa para toda a família, aliás, ela é toda setorizada com muito conforto. Tem provadores também, um ambiente que você vem com toda a sua família e reúne para fazer compras juntos. E tem novidade, tem variedade toda semana, então sejam bem-vindos a Teixo Abril. A gente sempre vem aqui comprar roupa para o bebê, roupa para a gente, porque os preços são acessíveis, tem variedade de monte, estacionamento ótimo aqui no local, tem lanchonete. Férias estão acabando e claro, você tem que voltar ao trabalho nesse alto verão com looks fresquinhos que você encontra aqui na Teixo Abril e vou trazer dicas para você. Vem cá, Cláudio. Olha só, esse vestido de R$ 89,99 e veste super bem. E claro, tem moda com a Carol também. Olha essa blusa aqui linda por R$ 49,99 e essa pantacord de R$ 79,99. E o André mostra para você essa camisa, olha que cor linda, R$ 49,99. E o jeans que veste super bem por apenas R$ 64,99 na Teixo Abril. Volta às aulas Teixo Abril com lookinhos completos para a criançada ir para a escola. E olha só, tem exemplo com a Isabela, a camiseta de R$ 14,99 e a bermuda R$ 10,99 e a mochila para ela R$ 39,99. E o Erg tem a camiseta de R$ 16,99, a bermuda por apenas R$ 9,99. E olha só, essa mochila aqui de mais R$ 38,99. Na Teixo Abril, a criançada se veste muito bem e gasta super pouquinho. Meu nome é Israel, estou aqui com a minha família, comprando presentes para passearmos para a praia. Estamos comprando bastante coisinha aqui, legal, que a família gosta da loja. Estou no showroom de cama, mesa, banho e decoração, eu adoro esse espaço. Aqui tem jogos coordenados, tudo para você deixar sua casa lindona, além do que você já conhece. Lingerie e fitness, tem moda praia, calçados, moda feminina, masculina, tem plus size, bebê infantil, juvenil, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica. Tem estacionamento, lanchonete, playground e fraudário também. Você de todo o Brasil, compra pelo WhatsApp. Anota o endereço, rua Silva Teles, 695 no Paris, 27992525. Abre todos os dias, está 20 horas. Teixo Abril, 44 anos com você e toda a sua família. Abre todos os dias.